você vai junto com a caminhonete não carros aqui com essa a melhor vendedora de carro aqui dos Estados Unidos estou esperando vocês fala campada gente fina para quem não me conhece eu sou Thiago Skoll se inscreva no meu canal me segue lá no Instagram Thiago Skoll USA se você precisar de aprender inglês tem a Rock Academy se você precisar de carro tem a vergonha do meu amigo Francisco a JRK Arceios pessoal olha só isso aqui ó o pessoal já tá apanhando aqui para dirigir o carro aqui ó o brazuca chegou aqui com três caminhonetes top ó o cegonheiro vai que consegue vai que consegue deixa eu passar aqui fazer um vídeo aqui deixa eu ver se eu pego a Ellen aqui para fazer um vídeozão com ela olha só essa Mercedes aqui Honda Accord isso daí é o Hamilton e olha só essa Land Rover olha só quem que tá ali ó e olha só quem que tá aqui numa BMW é a Ellen aqui olha uma BMW 528i turbo bonita 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 olha só a moça já era bonita ficou mais bonita ainda manda um alô para esse pessoal aí vão e aí cambada de gente fina é esse slogan não é que perdeu a oportunidade de comprar a sua BMW Thiago que essa aqui eu já vendi o que é isso eu vim comprar uma BMW aqui hoje eu arrumo outra para você faço por encomenda isso não é problema para mim vender isso aí é 2015 ela é turbo interior todo de couro banco elétrico ela tá com 48 mil mil milhas por apenas 29 900 perdeu a oportunidade ainda daria para você que é muito meu amigo 1500 dólares de desconto de desconto na sua entrada vamos ver essa BMW aqui vamos ver essa BMW tem aqui eles estão com a promoção de 1500 dólares de desconto é para todos os carros né Ellen sim né na sua entrada batendo no valor da sua entrada abate no valor da entrada assim esse daqui ele ele tem um carro 46 mil milhas ele foi vendido por 48 mil 48 mil milhas foi vendido por 29 mil dólares olha só todo o banco todo de couro os detalhes na porta marrom de couro e esse tá de solar abre ele abre sim abre vamos ver aqui ó olha você sabe de tudo de carro pessoal ó já teve uma BMW Ellen não logo logo você vai ter uma né logo logo vai ter uma com os vinte do Thiago Skoll e todos os clientes do Thiago Skoll vindo até a loja rapidinho vou ter uma rapidinho você vai comprar uma isso e os clientes também tá vendendo BMW para o povo claro e que carro aqui e aqui eu tava vendo aquela caminhonete F-150 ali Ellen você vai mostrar ela para gente tem como você tá muito ocupada hoje ou não não eu vou lhe mostrar especialmente para você vamos lá dar uma olhada e olha só hoje tem carro para caramba aqui né parte tá lotado aquela última vez que eu vinha tava acho que é porque que eu acho que qualquer o o final do e olha só esse e o sonata aqui ó E aí você sabe o preço desse sonata? Ele tá assim maravilhoso, banco elétrico, abri ele pelo outro lado para você ver como que ele tá bonito. Porque tem um carro ali ó, vai bater. Você que é magrinha, você consegue entrar por lá. Esse tá com apenas 27 milímetros. Aí esse teto solar dele abre todo assim. Esse foi encomenda, tá? Foi encomenda? Escolheu tudo, a cor, o interior, o resto, a cor que foi fora, tudo. Ano, milhagem. É um carro que você pode chegar aqui e pode encomendar o carro, pessoal. Você encomenda a cor que você quer, o ano, a milhagem. Você chega aqui, conversa com a Ellen, encomenda o carro que você quer. Aí se você quer dar cinco mil dólares de entrada, você dá seis mil e quinhentos, entendeu? Porque aí você vai ter mil e quinhentos dólares de desconto. Olha só. Dá pra ir pra praia agora. O verãozão chegando, né? Coloca a namorada aqui, um biquininho e todo mundo partiu praia. É assim que faz? É assim que faz. A namorada vai aí? A namorada vai aqui, o Renan. Nossa. Eu tô achando que você tá um pouco ciumento, hein, Thiago? Carro bonito. Quarenta mil dólares, quantas milhas? Esse tá... Deixa eu conferir pra você. Quarenta mil e novecentos, ele tá com vinte e sete mil milhas. Ele tá bem novo. Não, ele tá novo, né? Vinte e sete. O interior, a cor externa do carro, tudo. A gente faz pra você, nos mínimos detalhes, pra deixar você satisfeito. Só que bacana, hein? Um carro desse no Brasil é... Uns duzentos mil, do jeito que é, né, irmão? Acho que é uns duzentos mil reais, né? Ou mais. Carro lindo. Agora, o povo... Helen, eles adoram caminhonete. E eu vejo que você tá com caminhonete F-150 ali. Acabou de chegar pra mim. Queria você manter na loja. Tá maravilhoso. Vou abrir pra você agora também. Vamos lá dar uma olhada nessa caminhonete, pessoal. E tá chegando três caminhonetes aqui, ó. Tá chegando uma... Uma Ram 1500. Uma Denali da GMC. E tá chegando uma outra Ram ali, uma preta. 1500 também. Olha só. Essa caminhonete, que maravilha. Esse pneuzão. Helen, que caminhonete bonita, hein? Qual que é o precinho? Fala pra nós. 38,900. 38,900. 38,900. É, pessoal. Bem completa. Bem nova. Coloca aí no comentário. Se você tiver 40 mil dólares, você compra uma caminhonete dessa ou compra o Sonata? É difícil, né? É, são duas propostas bem diferentes. Geralmente, quem quer caminhonete quer um propósito diferente pra quem quer o Sonata. É. Quem quer caminhonete quer fazer duas coisas. Passear e talvez usar pra trabalhar. Sim, muitas vezes o Sonata, o trabalho concilia, né? Agora, o Sonata é um propósito diferente. São perfis de clientes diferentes. São perfis de clientes. Ah. E multiplica por 1.6, entendeu? Isso daí vai dar na base aí de... Você pega 60 mil mais 36, 96. Tá na base aí de 110 mil pontos, mais ou menos. Entendeu? Tá nova. E aqui, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, que às vezes você fica falando, Nossa, Thiago, mas é muita milha e tal. Mas você tem que saber que aqui nos Estados Unidos as ruas são excelentes. As ruas são excelentes. Não é igual no Brasil, que é uma burocrada danada. E aqui, a maioria dessas caminhonetes são milhagem desses carros aqui nos Estados Unidos. É milhagem de highway, é milhagem de BR. Quando você coloca um carro milhagem de BR, o carro não desgasta muito. Porque você colocou o carro na BR, você usou só uma marcha e ele vai ali. Entendeu? Não é igual no Brasil, que tem quebra-mola, tem sinal, tem um tanto de gente de bicicleta na rua. Aquela... Vocês sabem como que é. Uma caminhonete dessa é 68 mil milhas. 110 mil quilômetros, tá nova. Um F-150... Nossa, 38 mil dólares, 4x4, linda. Você vai junto com a caminhonete ou não? Ó, depende, tá? Depende, depende da pessoa. Então, se for meu namorado, eu vou. Ela se saiu bem dessa, hein? Ela se saiu bem dessa. Ellen, qual carro que você tem aqui um outro que você vai mostrar pra gente? Vou mostrar pra você a Range Rover. Olha a Range Rover. Tá muito bonita, tá? Ó, boníssima. Aquele carro é sua cara, hein? Também acho. Não tem tanto que você quer ir pra mim, Tiago. O papel não quer. Ele vai te dar uma, pela melhor funcionária do ano. Eu tô esperando. E a moça é boa no volante, ó. Olha. Só não pode bater, que vai sair na câmera aqui. Perfeita aí, ó. Viu? A Range Rover morreu ali. Vai ter que dar um, um jump ali pra, pra descer a Dodge Ram. O carro que ela vai querer mostrar pra gente aqui, é a Range Rover aqui, ó, pessoal. Olha. Essa Range Rover chegou. Tem. Tem pouco tempo. Olha só o detalhe. Não tem a maçaneta pra puxar. Não sei nem como que funciona. Isso é muito chique pro Tiago Skol. Olha só quem que tá aqui. Olha só que coisa chique aqui, ó. Abre aí, Ellen. Olha só, pessoal. A maçanetinha saiu pra fora. Fecha, Ellen. Vamos ver. Vamos brincar aqui, olha. Olha só. Isso é muito chique, hein? Que ano... Luxo. Luxo. É sua cara, eu falei pra você. Isso tá aqui, a cara do Tiago Skol, cadê? Não tem um carro velho aqui, não? Tem não, só carro novo. A cara do Tiago Skol é Ferrari pra cima. Vem cá, quantas... Que ano que é essa Range Rover? Esse é 2020. 2020. Ó, dois anos de uso. Esse tá novo agora, gente. A Ellen lá de Patinga, viu, pessoal? Lá da Vale do Aço. Região do Vale do Aço. Pegando a BR381 lá, chegando lá no shopping de Patinga, onde que tem o McDonald's. Aí você dobra lá à esquerda. Aí você seguindo direto naquela rua, você vai ver um tanto de homem feio. Aí chegando lá, no final, você vai ver umas meninas bonitas. Lá em Patinga, que tem de homem feio. Não é brincadeira. Deixa eu sentar aqui. Olha só, que coisa fancy. Parece um iPad aqui, né? Muito bonita, né? 2020, bem nova, com 45 mil milhas. Olha o GPS aqui, ó. Olha que gostoso, hein? Nossa, 45 mil milhas? 45 mil milhas. Olha, pessoal. 45 mil milhas, dá na base aí de 65 mil quilômetros, pessoal. Com 60 mil. Ah, olha o volante. Não vou nem brincar aqui, não. Não vou nem brincar aqui, não, porque eu não sei dançar, que eu não sei dançar, eu não sei pânico. Ah, quando você vai mudando, vai... Aparece não, é... Você falou 2020, 45 mil milhas, qual o valor? Fala aí, 45,900. 45 mil dólares. Olha o preço de uma dessa aí no Brasil, hein? Mano, vendo uma nova, se aqui é 45 mil, porque 45 mil aqui é dinheiro, viu, pessoal? Mas aí no Brasil, se aqui já é 45 mil, aí no Brasil, coloca no comentário aí, quanto que é uma Range Rover dessa? Você sabe o modelo dessa? Essa é a... Essa é o Volpe Sport. É, o Volpe Sport. Só faltou o teto solar aqui pra gente colocar as meninas de biquíni, igual você falou, né? A namorada. Uma senhora mora de biquíni aqui, em Espeta Praia, né, Thiago? Ficou feliz com a notícia agora, né? É, gostei. Contestou, riu. Você gostou, né? O Honda Accord também. Tem o Honda Accord também, que a preferência do povo é Honda Accord. O pessoal gosta muito, é um carro bem forte, né? E é o Honda. É o Honda, é um carro econômico, o pessoal usa muito pra fazer delivery, pra ir na igreja, Até pra passear, pra passear mesmo, né? É, é um carro... Eu tenho um Honda Accord, tem um Corvette. Honda Accord eu só uso pra ir pro trabalho. Você é um patamar, né? Você é um patamar mais elevado que a gente, né, Thiago? Não, deixa de coisa. Você precisa ver o carro que ela dirige, para de coisa. Não precisa de dar um patamar a mais, ele tá no Corvette. Não tem como discutir com o Thiago. Se quiser vir comprar um Corvette aqui, você acha um Corvette? É claro que eu acho. É? Você não comprou o seu comigo, eu tô querendo saber isso. Agora a gente vai conversar sério sobre isso, tá? Não deu pra contar com vocês, não. Pessoal, pessoal, eu sei que vocês estão aí tudo curioso, que tem uma acampada de cuecão, E as princesinhas também, tem várias princesinhas. Ellen, você tem Instagram? Tenho sim. Ellen com H, Ellen Dias Cars. O Instagram da Ellen, eu coloquei aqui na telinha. Durante o vídeo todo, o Instagram da Ellen encorreu aí, pessoal. Se vocês quiserem ir lá seguir ela. Eu sempre tô postando carro, valor, novidade, coisa chegando aqui, novidade pra gente. Eu sempre posto lá, tá? Ela posta, só coisa bonita que ela posta lá, viu? Só coisa bonita, nada de feio. Não é igual o Instagram do Thiago Scol, não. Agora, olha só esse Honda Accord aqui. Vamos parar de falar besteira. O Thiago Scol só fala besteira. Nunca vi. Olha só esse Honda Accord, que coisa linda. Um Honda Accord de 2019. Quantas milhas tem nesse carro, Ellen? 65 mil milhas. 65 mil milhas. Qual o valor, Ellen? 34 mil. 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 35 mil. 35 mil mil. 35 mil. Bonito esse, ó. Teto solar. Todo o banco de couro lá dentro. Agora tem um carro que o pessoal gosta muito que tá lá. Ah, aquele Ford Fuser. 29,900. 29,900. 40 mil milhas. 2020. 2020, olha. Um dono só. Ele é... Tá muito bonito. Ele é turbo. Pretão. O povo adora Ford Fuser no Brasil. 29 mil dólares, né? Como é que você falou? 29,900. 9,500 dólares de desconto. Pode caber aí dentro. Ele tá aberto? Não, não. Tá bem. Você vai ter dois mil dólares. Olha. 29 mil dólares. 40 mil milhas. Ó, 40 mil milhas é fácil de fazer a conta, hein? 40 mil milhas dá 64 mil quilômetros. Olha o teto solar. Ela é... Aí a pessoa chegou hoje... Vamos supor que eu cheguei hoje aqui do Brasil. Cheguei do Brasil, quero comprar um carro. Mas eu só tenho meu passaporte e a minha carteira do Brasil. Aí como que eu faço? Eu tenho que fazer o quê aí? Preciso de quê? Você traz o seu passaporte, a sua carteira do Brasil. A gente vai olhar um carro pra você com a entrada que cabe no seu bolso. Só com o passaporte e a carteira do Brasil? Só com o passaporte e a carteira do seu país. Se tiver carteira daqui também, ok. Se não tiver, se tiver só do seu país, também, beleza. A gente consegue fazer sim, tá bom? Beleza. E o pessoal sempre pergunta. E tem uma coisa aqui que é importante falar, pessoal. Vocês que estão chegando aqui, que tem planos de ficar. É bom você comprar um carro assim que tem poucas milhas, igual aqui. Porque você não vai ter problema com a polícia. Você sempre tá... Olha. Toda vez que eu saio na rua é assim. Esses carros passam pra ver o Tiago Scopo. A modéstia, né? A modéstia. É sempre ser a modéstia do Tiago Scopo, gente. Toda vez. Porque esses carros aqui, aqui nos Estados Unidos, se você comprar carro velho, às vezes esses carros aí dão problema na lâmpada. Você vai ficar no meio da BR. Aí a policial vai parar, vai perguntar o que tá acontecendo. Aí até você explicar sem inglês quanto que um mais um não é dois. Aí dá problema. Mas um mais um é dois, hein? E é a mania do brasileiro. É bom você falar isso aí, Tiago. Quem chega perto de mim e fala assim. Eu quero um carro barato. Só pra mim andar. Aí ele compra um carro de quatro mil. Daí a três meses o carro bate o motor. Quando ele for vender, o carro dele não vale dois. Não vale dois. Entendeu? Tem que ver tudo isso. E aqui você compra. Aqui o Francisco dá garantia nos carros. Abaixo de cento e vinte e cinco mil milhas. Todo carro tem garantia. Acima de cento e vinte e cinco mil não tem. Então você tem que tomar muito cuidado. Às vezes você compra um carro de cento e vinte e sete mil milhas. Você vai lá falar com o cara. O carro quebrou a transmissão. Fundiu o motor. Aí você não tem direito nenhum. Beleza? Agora, essa... Um carro que o pessoal gosta muito. Essas é Silviz aqui, né? Sim. A gente tem a Escape. Sorry, que é de M5. A gente tem a Escape que sai muito. Tem um custo-benefício muito bom. A Escape é uma média de vinte e quatro, novecentos, vinte e cinco. Eu tenho ela quatro por quatro. Cadê a Ford? Escape, a Ford Escape aqui. Olha, eu não entrei não. Eu não sou gordo. Por quê? Porta-mala grande. É um carro alto. É um SUV. É um carro forte, tá? É duas Escapes que você tem aqui, não é? Sim. Essa é uma Escape. Essa é uma Edge. Essa é uma Edge, é. Tem uma Edge aqui de dois mil e dezenove. Sabe o preço da Edge? Eu também. Sabe o preço de qual? De quatro por cento. Vinte e nove mil dólares. Quantas mil milhas? Essa. Essa tá com trinta e sete mil milhas. Trinta e sete mil milhas. E a Ford Escape? A Ford Escape, sessenta e cinco mil milhas. Sessenta e cinco mil milhas. Ano dois mil e dezoito. Qual o valor? Essa, vinte e cinco mil dólares. Vinte e cinco mil mil e novecentos, pessoal. Essa aqui do lado também é o que você vê. A gente vê de um carro é super relíquido. Ó, esse aqui, com a quarta de milha. É um carro que andei em mim o acidente. Dei um detalhe. Aqui, pessoal, vocês vão ver muito aqui nos Estados Unidos. Mas, não sei se vocês perceberam, a maioria dos carros tem esse adesivo aqui. Isso daqui é um órgão privado que trabalha com todas as companhias privadas. Que aqui você chega, você paga uma taxa. Aqui você não precisa pagar. Quando a pessoa compra um carro aqui, vocês já dão o Carfax de graça? A gente dá o Carfax de graça e a gente já pede pra assinar pra pessoa ver a vida do carro dela. O que aconteceu com o veículo? Se ele teve um arranhãozinho, tá lá no Carfax. A troca de óleo onde ele fez, se foi autorizado ou se não. Se ele teve algum acidente leve, moderado, o que afetou no veículo dele. Tudo isso você vai saber. Se foi alguma coisa na milhagem dele, como que fala? Se voltou, né? Se voltou a milhagem de odômetro. Tudo acusa. Você tem a vida do seu veículo no Carfax. Sabe o que é o Carfax, pessoal? Eu, por exemplo, quando eu comprei o Honda Accord e o Corvette, eu consegui achar tudo no Honda Accord e no Corvette. Mas agora, se eu for vender o Honda Accord, por exemplo, as pessoas não vão conseguir achar onde eu fiz a troca de óleo do Honda Accord. Por quê? Porque eu faço a troca de óleo. Então, não consegue achar as últimas trocas de óleo. É porque o Thiago Skoll gosta de mexer com o carro. Agora, se você compra um carro e lá está toda a vida do carro no Carfax, tudo, tudo, até as trocas de óleo estudinho, você pode saber que aquele carro é um carro que você pode confiar. Porque lá tem tudo. Agora, se eu não confia em comprar o carro do Thiago Skoll Honda Accord, não que eu que mexi, o Thiago Skoll sabe nada de mecânica. Ele vai dar de brinde que eu vou vender, gente. Ele não vai vender, não. Vou dar para ela vender aqui. E aí ela me dá aí uns 10%. Agora... Ih, agora... Campada, gente. Fim, é a hora do abraço. Eu e a Ellen, nós queremos mandar um abraço para três pessoas maravilhosas. O meu amigo Flávio Ferreira, que está lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço para o Flávio. Um abraço para a Edith. Ela falou para mim que tem 72 anos. E ela falou que gostaria de ficar vendo a cara feia do Thiago Skoll. Pelo amor de Deus, um abraço para a Edith lá em Praia Grande, São Paulo. Um abraço para a senhora Dona Edith. Um abraço para o meu amigo Luciano Dalberto. Olha só o nome do cara. Está com o Alberto. Ih, meu Deus do céu. Isso dá problema, hein, Luciano. Lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. Poços de Caldas é lindo, maravilhoso. E nós vamos mandar um abraço para a cidade maravilhosa. E qual que é a cidade, Ellen? Manaus. E o que tem lá em Manaus? Manaus, a gente tem a Catedral de Manaus, a Praia da Ponta Negra, que é muito bonita por sinal, tá? Encontro das Águas, Galeria Amazônica, Mercado Adolfo Lisboa, Bosque da Ciência e o Museu do Seringal. Lá em Manaus é bacana, pessoal. Visite Manaus. Mas lá em Manaus, lá em Manaus tem um problema, sabe, pessoal? Você vai chegando lá em Manaus, vai devagarzinho. Você tem que fazer igual o nosso amigo Nissegonheira ali, ó. Vai devagarzinho descendo os carros. Você vai chegando lá, não desiste. Vai ter um tanto de homem feio. O lugar para ter homem feio em Manaus. 500% dos homens é tudo feio, tudo feio. Mas as mulheres, tudo igual a Ellen lá. Tudo bonita. Visite Manaus. Deus abençoe vocês em Manaus. Deus proteja vocês. E vamos voltar a destrinchar-se sobre esses carros aqui com essa melhor vendedora de carro aqui dos Estados Unidos. Estou esperando vocês aqui. Então, campada, gente fina. Chexco, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Ellen é uma pessoa muito simpática. Uma ótima vendedora de carros. Beleza? Pessoal, se você precisar de comprar carro, dá um pulo aqui na JRK Arceios. Valeu? Espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. E olha, o avião aqui, o helicóptero. Eita, meu Deus do céu. Tudo seguindo o Thiago Skol. Beleza? Pessoal, o Thiago Skol vai ficando por aqui. E se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.